Oi gurizada, hoje gurizada, quem vai dar as explicações aqui não vai ser eu, vai ser aqui o Luiz o Luiz aqui é o nosso presidente da Associação dos Apicultores aqui de Passo Fundo e hoje vou mostrar pra vocês, na verdade não vai ser o que vai mostrar, vai ser o Luiz como você vai fazer a cera alveolada, desde o derretimento da cera, qual temperatura, tudo isso tudo isso o Luiz aqui que vai explicar pra nós como alveolar a cera, vai dizer todos os truques aí que tem aí para fazer a cera alveolada então vamos começar lá Luiz, não vamos esconder nada, vamos mostrar tudo vamos fazer raiz, deixa eu pegar o celular aqui e vamos lá aqui nós temos um processo de banho-maria, a cera já está aqui dentro, já está pronta mais ou menos uns 80 graus, aqui está o tanque, o passo a passo nós vamos fazer agora o mergulho para sair a lâmina tá, então agora ele vai mergulhar, essa tábua aí quantos dias tu deixou aí na água? essa tábua aqui está na água com sal, no outro vasilha, com 20 litros d'água por um quilo de sal para curtir ela, assim tá, e deixa quanto tempo ela na água? demolho? demolho? é, demolho 24 horas já dá para começar a trabalhar 24 horas já dá para começar, beleza, então vamos lá vira a tábua, faz mais um mergulho sim espera escorrer um pouquinho trouxemos aqui, mergulhamos na água, que é o passo a passo normal as primeiras podem falhar retornamos de novo e o procedimento vou para madeira essas gotinhas aqui saem depois dois mergulhos para dar a espessura certa da lâmina sim para na hora de passar no cilindro não entortar beleza e o passo a passo aqui sai corta o lateral tá, e aquela água lá, ela pode estar bem gelada ou como é que tem que estar aquela água lá? o ideal dessa água aqui é uns 30 graus, de 30 a 40 graus 30 a 40 graus, então ela tem que estar meio morna, né? meio morna para dar tempo da cera se curtir sim, olha que beleza aí, gurisa essa aqui é uma sobra, essa aqui volta para o derretedor derrete depois de novo olha como é fácil dois mergulhos e ela sai na espessura certa dentro quanto pesa uma lâmina aí? nesse tamanho ela está pesando umas 90 gramas 90 gramas depois do recorte ela vai no peso de 70 gramas que seria o ideal daí dá peso e espessura 70 gramas seria o ideal para a lâmina de cera não vamos esconder nada, vamos fazer esse pessoal se divertir é isso aí aí o passo a passo é esse aí, nós temos todo esse montinho aí para passar no cilindro olha o montinho aí e tem mais um segredinho aqui que nós temos, não vamos esconder aqui, nesse recipiente que é a cera limpa, já passado na peneira é posto uma peneira aqui em cima sai de lá, vem para cá evitar de não se queimar que a cera é quente né é, pior que banho põe aqui, filtra ela sim tá, dentro do padrão saiu dali ó fica a impureza aqui e ali fica a cera limpa aqui tem a metade de água quase 10 kg de cera aqui dentro mais ou menos 1 kg de mel junto diluído na água embaixo por que colocar o mel junto com a cera? a cera fica mais macia e aderente e fica atrativa se quiser mergulhar até cobrir olha que barbada gurizada e aí tem que manter essa cera aqui uns 60 graus sempre 60 graus seria o ideal para ela sair desse jeito aí sair no pontinho senão ela começa a ficar com muito defeito sim e esse é o passo a passo até clarear o dia a gente vai fazendo depois vamos dormir né quando clarear o dia vamos dormir é isso aí é isso aí rigorizado bom, então essa foi a parte da laminação da cera eu vou dar um pause aqui e depois vamos voltar com... vamos alveolar a cera depois? podemos então tá, beleza bom pessoal então aqui a... segunda etapa para alveolar a cera aqui foi uma invenção aí para evitar de colar no cilindro usamos o plástico o plástico, não usa sabão nem mel nada, nada, nada é o plástico é, o que a gente tenta trabalhar com o produto mais puro né sim, se botar sabão ali vai ficar resíduo ali né nunca, nunca é bom sim aí esse cilindro aqui é uma enjambração mas funciona olha pra lá olha aí beleza não gruda tu viu a quantia que esticou né essa não saiu boa ainda olha aí tira o... isso aqui tá muito quente tira o plástico beleza beleza olha aí só fazer o recorte bem marcadinho show de bola e essa aqui é a matriz olha aí o que ele inventou aí gurizada a cerâmica olha aí pra não comprar a chapa fizermos de cerâmica daí é só sim, beleza recorta o tamanho exato olha aí que beleza tá no padrão no tamanho, na medida padrão americano olha aí show de bola vamos ver aqui vai botar no quadro aqui olha aí certinho no quadro é isso aí ah, mas tu falou ali da enjambração vamos ver a tua enjambração ali vamos ver se nós conseguimos mostrar aqui, ó o que é tua enjambração? aqui é de moto o cilindro não dava certo foi botado aqui é um motorzinho de portão eletrônico com a redução pra diminuir a velocidade sim vamos ver ali olha ali gurizada e aqui o de enjambração e aqui tem uma proteção tem a chave reversora toca pra um lado toca pro outro você no meio desliga não funciona pra cima pra esquerda pra direita e lá na ponta do pé tem um interruptorzinho um mini interruptor só funciona com ele ah pra não acontecer nenhum acidente é você trabalha não precisa de duas pessoas parou parou quer pro outro lado toca pro outro lado ah, show de bola beleza passa mais uma lâmina aí pra nós ver tá bom nem vamos botar com olha ele pota o plástico de um lado o plástico do outro é uma barbada não tem muito mistério colocou o plástico ali e o plástico serve pra várias vezes né e dá pra fazer umas 50 60, 100 lá no nossa se ligar funciona né faltou luz não, agora vai olha aí beleza tirou o plástico tá feita a lâmina prontinho olha aí não tem produto químico não tem nada serinha pura nossa mesmo tá, nós falamos da ali pra derreter a cera e coisa não falamos como é que tu derrete os favos como que tu derrete os favos os favos velhos no vapor no vapor no vapor eu tenho um fundo aqui que é filmar agora só tá escuro sim mas é no vapor é um tambor de 200 litros vapor com um fogo separado derrete só tudo no vapor sim muito pouco na direto no contato sim tudo a vapor a vapor fica melhor tu acha que ela fica quebradiça porque é derretida muita temperatura excesso de temperatura excesso de temperatura a cera começa a ficar quebradiça quebradiça e outra é o choque térmico se colocar tirar ela e colocar na água gelada ela vai dar um choque térmico vai dar um choque térmico vai perder a resistência dela vai ficar quebradiça é a água ali tu deixa ali mais ou menos uns 30 graus 30 graus se causa a cera tá ruim de ser trabalhada por exemplo essa aqui que é do ano passado põe um pouquinho lá dentro ela vai alcançar uma temperatura dos 20 graus ela vai vir pra cá e o passo a passo é o mesmo vamos ver essa lâmina é do ano passado do ano passado olha aí ela devia estar toda quebradiça porque geralmente as lâminas mais velhas elas começam ficar quebradiça vamos ver se ela vai passar aí no cilindro ó pode ver ela mais dura melhor ainda sim ó passou melhor que as outras que estavam mais moles olha aí como é que tu guarda ela ao ar livre olha aí gurizada tá louco não quebra nem que queira aí a cera de novo beleza e essa aqui foi a que foi feita agora semana passada olha aí tem alguma lâmina ó ela tá o natural aqui né só que esquentou agora né 30 graus aí vamos experimentar ela mas temos que achar um defeito pra poder é não vamos até achar um defeito pra nós achar a solução tem que ter a crítica tem que ter a crítica e quem tá assistindo aí pode entrar no canal olha eu faço pra mim eu porque eu tenho bastante caixa daí então se se alguém precisa eu não me importo eu cedo eu vendo eu troco faço troca pra não ter custo a gente tem que evitar custo né então daí como eu tomei por casa olha aí que beleza é não achei nenhum erro até agora com um plástico desses aqui tu faz umas 200 depende umas 200 faz umas 200 lãs é um plástico normal aí pode ser um plástico de mercado esses plásticos aqui é dos potes vamos dizer que é dos potes que daí o cara da fábrica vai querer vai querer cobrar o plástico o que vem os potes de quilo meio quilo vem um plástico e a cera lá sempre mantém ela aquecida sempre aquecida é um fogão campeiro sempre fogo ali sempre aquecida sempre aquecida média de 70 graus é é a lida né é então tá agulizado é isso aí mostremos aqui sobre a cera alveolada todos os truques aí e as dicas pra você que quer fazer a sua cera alveolada tá agulizado valeu até o próximo vídeo e breve vamos mostrar o derretedor a vapor que no escuro tem que ser durante o dia outro dia no outro vídeo vamos mostrar o derretedor a vapor vamos derreter uma cera pra mostrar pra vocês tá agulizado valeu